Sim, o seu repórter especial, que não é nem repórter, e muito menos especial, tá de volta. Porque hoje, hoje é dia dos namorados. Sobe o coraçãozinho, Bruno. E hoje, a gente abandona as gírias de favela porque a gente tá atrás daqueles apelidos carinhosos que os namorados têm. Então, vem comigo, bebê. A curiosidade que a gente tá procurando saber aqui é o seguinte. Todo mundo tem aquele apelido carinhoso com mozão no dia dos namorados, né? E nos outros dias também, de que que você chama ele? Ah, ele vai me matar. Tchutchucão. Vamos lá, segunda-feira, dia dos namorados. Ai, meu Deus, não fala não. Não tenho namorado. Esse é aquele momento que a gente olha no olho da pessoa e fala, que pena, quer ter? Ai, eu queria... E meu selinho? Você quer um selinho? Não, não. Então, vem comigo que o pai tá on e roteando. Ai, meu pai! De que que você chama mozão? Rinha. Rinha? É. E naquela hora H, na hora do vucu-vucu, do treme-treme... Então, aí a gente começa a xingar mesmo. Gente, começa a xingar. Que violência! 2023, um ano de relacionamento fluidos. Mas a galera, como vocês viram, ainda tá muito careta nesses apelidos amorosos. Então, se você quer um apelido mais fanfarrão, liga pra esse repórter aqui que segue solteiro. Fala comigo, bebê! E aí E aí E aí